Quando se fala em filmes de terror, o Exorcista 3 não é propriamente o primeiro filme que nos vem à cabeça. Não inspirou tantos debates nem tantas análises como, por exemplo, o Shining. No entanto, há uma cena deste filme que nos pode ensinar muito sobre a mecânica, não apenas dos jumpscares, mas do medo em geral. É tão simples quanto isto. Basicamente, estamos a acompanhar uma enfermeira num corredor de hospital. Num primeiro momento, a enfermeira ouve um ruído num dos quartos e vai investigar o que se passa. Descobre que o barulho vem de um copo de gelo, apanha um susto inofensivo e regressa ao seu posto. Ouve então um ruído num outro quarto. Vai mais uma vez investigar o que se passa e é então que acontece isto. Como devem ter reparado, esta cena é bastante longa. Desde que começa até ao corte final, tem 4 minutos e 22 segundos e usa quase sempre um plano geral durante esse tempo todo. O plano só é interrompido ao minuto e 30 segundos por esta sequência, que dura 55 segundos, e aos 3 minutos e 18 segundos por esta outra de 10 segundos. Ou seja, o plano geral está no ecrã durante 3 minutos e 17 segundos, mais do que tempo suficiente para nos habituarmos a ele. O facto desta cena ser tão longa é essencial para o resultado final, porque ajuda a criar antecipação. Essa antecipação torna a cena desconfortável porque sabemos que alguma coisa vai acontecer. Mas ao contrário de jumpscares, que são antecipados com silêncios de poucos segundos, aqui não sabemos quando vai acontecer. E isso faz toda a diferença. Mas comecemos por olhar para este plano. A primeira coisa que salta à vista é a paleta de cores. O cenário é composto sobretudo por cores frias e pálidas, com exceção da enfermeira. Este ponto vermelho é o único elemento estranho que não encaixa nesta cena. Se alguma coisa acontecer, há uma forte probabilidade de estar relacionado com ela. Por outro lado, também não há qualquer música de fundo. O único som que ouvimos é aquele que normalmente ouvimos no corredor. Isso ajuda a aproximar a cena da realidade. É quase como se estivéssemos a assistir ao vivo. Este é o recurso que está na base do terror utilizado por filmes como o projeto Blair Witch ou Atividade Paranormal. A ideia passa por tornar invisíveis os mecanismos mais óbvios da linguagem cinematográfica, como a montagem e a sonoplastia, para nos aproximar da realidade. Mas vamos voltar à nossa cena. Se olharmos com mais atenção, temos esta luz que nos diz que é à noite e que provavelmente está pouca gente no hospital. Para além da enfermeira, só temos estes dois seguranças. No entanto, um sai de cena logo no início e o outro um pouco depois. Isso significa que, para além de isolada, a enfermeira está vulnerável. Ao minuto e trinta, temos então o primeiro momento de tensão, que acaba por não dar em nada, mas que teve uma função muito importante. Aquele susto inofensivo serviu para desviar a nossa atenção e para nos fazer sentir seguros. Aliás, este regresso à segurança traduz-se literalmente pelo regresso deste segurança. Quando tudo parece controlado, a enfermeira ouve novamente um ruído, desta vez no quarto em frente. Mas o segurança está lá, certo? Não é bem assim. No preciso momento em que entra no quarto, o segurança sai de cena. Ela está novamente em defesa, só que desta vez não sabe. Ela regressa, aparentemente sem e salva. Aliás, ela volta a abrir a porta para desligar a luz e tranca a porta à chave. O facto de trancar a porta à chave deveria ser suficiente para eliminar ou pelo menos atrasar qualquer perigo que pudesse vir daquele quarto. E então acontece o tal jumpscare. É uma sucessão de acontecimentos que o nosso cérebro não consegue processar muito bem. O som estridente destaca-se no silêncio a que estávamos habituados há 4 minutos. Aparece este indivíduo sinistro e temos um corte para uma estátua decapitada, que basicamente serve para nos antecipar o que aconteceu a seguir. Esta cena é uma execução perfeita de um jumpscare, desde a preparação à conclusão. Leva o seu tempo, torna-nos paranoicos, ajuda-nos a relaxar e quando menos esperamos, faz o que tem a fazer. Recentemente foi homenageada na nova série do Exorcista. Se nunca viram o Exorcista 3, está na hora de lhe darem uma oportunidade, nem que seja para ver esta cena devidamente contextualizada. Agora, esqueçam-lhe o Exorcista 2. Esse não está mesmo ponta por onde se lhe pega. O Exorcista 2 O Exorcista 2 O Exorcista 2 O Exorcista 2 Obrigado.